Bom dia! Começando mais uma semana com o Patrick. Hoje nós vamos falar das defesas e pseudosoluções, seguindo aqui nessa trilha dessas últimas semanas, falando sobre a importância de sentir, falando aqui pra gente despertar não só o gosto, né, mas a necessidade também da gente mergulhar dentro de nós e conhecer todas as nossas camadas pra voltar a viver, voltar a se identificar com o ser que pulsa dentro de você. E hoje a gente vai fazer esse mergulho lá na infância, né, que foi onde, foi quando a gente montou as nossas defesas, né, e criamos pseudosoluções, né, formas de sobrevivência emocional. Então, hoje a gente vai fazer, né, esse mergulho e vai justamente lembrar, né, ou talvez ali passar perto, né, ter aqueles flashes de lembrança daqueles momentos em que a gente realmente se sentia muito vivo, muito viva, né, lá na nossa infância e pequenas pedras, pequenas ou grandes, né, pedras, traumas, obstáculos, palavras, falas, julgamentos, foram machucando essa essência e você foi, então, se fechando, né, foi se encapsulando, foi criando uma forma de sobreviver emocionalmente. Então, hoje a gente vai dar uma passada super breve por isso, porque esse é um tema super profundo, né, é um estudo contínuo, né, então, mas é maravilhoso. Pra mim, quando eu comecei a entrar em contato com esse material, foi, assim, uma revelação atrás de outra, né, sobre mim mesma. Então, eu espero que você aproveite bastante também. Bem-vindos a todos e todas que estão chegando e também você que tá assistindo aqui a gravação, né, aqui no Instagram ou no YouTube. Então, seja muito bem-vindo. Já vai dar esse convite pra que você siga sempre, né, essas aulas, me acompanhe, conheça mais o trabalho do Pathwork, né, que é um trabalho que eu realizo, atualmente eu faço os trabalhos online, são grupos de estudo, né, em que você pode participar pra se aprofundar nesse tema. Então, hoje o que a gente vai fazer aqui, né, os conteúdos que eu venho trazendo aqui pra vocês, a gente poderia ficar seis meses de cada uma das aulas que eu dei aqui, né. Então, com certeza é um material que não é possível de ser assimilado em uma semana, né. Cada semana eu tô trazendo aqui uma enxurrada de conteúdo, né, um grande holofote de luz pra você conseguir ver aspectos seus e refletir, né, movimentar coisas dentro de você. Mas o estudo fino, né, o aprofundamento, né, essas camadas, você faz dentro de um grupo de estudos de Pathwork, né, certificado com alguém que vivenciou tudo isso, né, por anos. Então, pro pessoal ir chegando aqui, vou falar um pouquinho também, rapidamente, assim, como é que é, como que funciona, né, o trabalho do Pathwork. A pessoa, o helper, o facilitador, né, que vai, então, coordenar esse estudo dentro de um grupo de estudos, ele não passa por uma formação somente, né, não é uma formação que você vai conseguir um diploma e pronto, você leu todas as palestras e pronto. Não. É um processo de transformação, de autotransformação, né, então, ele é muito mais um processo do que uma formação, mas resulta para aquele que mergulhou numa certificação, né, para que possa, então, acompanhar outras pessoas a fazer os mesmos mergulhos. E a formação, né, esse programa completo, né, do Pathwork, ele precisa ser feito, no mínimo, nos 12 anos, 11 anos, 12 anos, né, porque desde que você ingressa num grupo de estudo semanal, né, como os que eu ofereço agora, dois anos depois, né, você pode, então, entrar, né, ingressar num programa, por exemplo, de, né, de autotransformação, que é o que a gente está chamando de formação, né, e aí são quatro anos para que você possa, então, começar a administrar essas palestras para outras pessoas e mais outros quatro anos de mergulho e vivência, né, experiência dentro desse trabalho, para que você se torne, então, um helper que possa, né, trazer esse trabalho em outros formatos, como esse que eu estou trazendo aqui para vocês, por exemplo, né, que é uma live em que eu vou costurando todas as minhas vivências e também, claro, né, o material original do Pathwork, que eu venho trazendo em temas, né, eu vou trazendo muitas coisas de muitas palestras, né, a partir também do que eu já vivi. Então, para que você conheça esse trabalho, né, o grupo de estudos vai te levar a um estudo mais profundo, né, então já fica aqui o meu convite também. Vamos lá, então. Muito bom dia para todo mundo que está aqui comigo. Vamos falar, então, das defesas e pseudosoluções. Nomes esquisitos, né, nomes que a gente não usa no nosso dia a dia. Então, vamos retomar um pouquinho, o que que a gente vem falando, né, do que que eu venho falando nessas últimas semanas, quase o último mês, né, nessas aulas. Então, se você também não assistiu, vai lá no IGTV, vai lá no YouTube, assiste essas aulas anteriores, que elas vão enriquecer bastante o seu entendimento de agora, né. Então, a gente vem falando bastante sobre a importância de sentir, né, qual que é a função do sentimento, né, que basicamente é a integração, a unificação dos seus aspectos internos para que você possa se desenvolver e evoluir e crescer espiritualmente, emocionalmente, que na verdade é uma coisa só, né, gente. Quando a gente fala de crescer espiritualmente, a gente tá falando de integrar todas as partes e as camadas do nosso ser, né. Então, físico, emocional, mental, espiritual, uma única, né, uma única vestimenta para tudo isso, nada fica de fora, tá. Então, espiritualidade para o Pathwork é trabalho integrativo, é autoconhecimento. Não é ir para o alto da montanha, né, e fazer uma oração e ficar lá retirado somente, né. Não é apenas um trabalho, né, uma busca interna que se isola, né. Pelo contrário, o Pathwork é o trabalho por excelência daquele que quer se relacionar, aquele que quer viver no dia a dia, né, quer viver aqui no cotidiano, nas relações humanas, no trabalho, na profissão, na família, porque é isso, né, gente. Essa velha dicotomia de que espiritualidade e matéria eram coisas separadas e diferentes não faz o menor sentido, né. Então, estar desperto, estar acordado e trabalhando a sua espiritualidade no seu dia a dia, com seus desafios materiais, lavando louça, fazendo faxina, resolvendo as questões que você precisa resolver do seu dia a dia para a sua sobrevivência, né. Então, a importância de sentir, né. Falamos mais sobre isso nas últimas aulas, então eu não vou me repetir aqui, mas então hoje a gente vai mergulhar, né, nisso de entendermos, entendemos, vocês entenderam pelas últimas aulas que eu dei, que sentir também, apesar de ser o elixir da vida, como eu coloquei ali, né, é a coisa mais rica, é aquilo que dá sentido para a nossa existência, também nos oferece grandes desafios, né, grandes medos de sentir aqueles sentimentos que nós tememos, né, aqueles sentimentos desagradáveis, as dores que nós evitamos sentir, né. Então, também, né, desenvolvemos, assim, como especialistas na infância, defesas, né, e contra a dor, contra os sentimentos dolorosos, contra as experiências que me levam a sentimentos dolorosos. Porém, a gente vai falar mais disso, né, a nós, essa defesa, né, que a gente, que a nossa criança criou lá no primeiro setênio, ok, né, falei que é para nos proteger da dor. E aí, funciona? Funcionou? Para essa criança, funcionou, certo? Para a criança que nós fomos, a gente conseguiu sobreviver emocionalmente, tá? Mas, hoje em dia, a gente não quer mais sobreviver, a gente quer viver, não é verdade? A gente quer resgatar, porque é como se aquela criança, né, tivesse entrado dentro de uma caixinha, e ali ela sentiu as paredes duras que protegiam ela dos impactos externos, e ela foi dando conta, só que depois ela foi crescendo, e não cabe mais dentro daquela caixa, tá? Então, hoje, o adulto, né, a pessoa adulta, que vive ainda usando aquela armadura e aquela caixa que a criança usou, graças a Deus, para sobreviver, ela vive completamente ilimitada e infeliz, né? E, criando para si, paradoxalmente, tudo aquilo que a criança dela quis evitar, né? Então, esse é o resultado trágico, e ao mesmo tempo, glorioso, né, do uso das defesas, porque se estivesse funcionando até hoje, né, gente, qual incentivo nós teríamos para tirar as nossas defesas? Né? Nenhum, imagina? Se tivesse tudo legal, né, se tivesse se sentindo bem, em paz por dentro, realizado, com as suas proteções e defesas da infância, você não ia tirar aquilo nunca, né? Então, é bom que doa, né? É bom que a gente fale, ai, gente, tá apertada essa roupa aqui, não cabe mais, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, porque é tão delicado e tão doloroso, porque quando a gente nem sabe, nem se lembra mais, que tá usando uma estratégia falha, desatualizada, lá da infância, muitas vezes a gente se sente muito perdido e sem saída, porque eu nem sei que eu tô usando alguma coisa que me faz mal, eu acho que aquilo é o bom pra mim, né? Então, aí realmente fica muito difícil. Então, hoje, tenho certeza que vai clarear muita coisa pra vocês, pode ser que também vocês sintam, se sintam chocados e chocadas em algumas coisas, né? Depois eu partilho com vocês também algo da minha história, assim, porque eu também fiquei muito chocada a primeira vez que eu escutei uma certa coisa, né? Que eu vou falar aqui pra vocês, porque eu tava completamente identificada com isso, né? Então, vamos lá. Defesas e pseudosoluções. Então, nossa criança, a criança que nós fomos, pensa, né? A criança pulsante, criativa, espontânea, talvez você nem se lembre da sua criança dessa forma, né? Porque, infelizmente, depois, né? Da primeira grande lembrança da dor de alma dela, né? Daquela ferida, daqueles impactos, né? Que pra algumas pessoas são fulminantes, né? É um acontecimento, uma perda de alguém muito querido, né? Um trauma muito, assim, forte, né? Muito pontual. E pra algumas pessoas, é um clima meio invisível. É aquela gotinha que vai caindo na pedra, parece que nem faz mal. Aquela gotinha de água, parece que nem... Mas, depois, você vai ver que fez um rombo, né? Então, pra algumas pessoas, a dor, né? Tá até num lugar meio silencioso, que você nem consegue tocar, nem perceber, mas, né? Eu tive tudo, não me faltou nada. Por que que eu vou reclamar da vida? Qual a minha dor? Poxa, eu olho pra minha vida, olho pros meus pais, pra minha infância, eu não posso reclamar de nada. Não aconteceu nada, né? Outra pessoa ali, teve uma tragédia na vida dela, eu não tive nada disso, né? E aí que a gente se engana, né? A gente menospreza o nosso sentimento, porque, pra algumas pessoas, é outro tipo de... Essa dor, ela vai se revelando de outra forma, né? E a gente precisa aprender isso também, né? Bom, fiz uma ponte ali do que eu tava falando, já me esqueci. A ponte, né? Então, isso, você até se esquece, né? Da criança feliz que você foi. Porque a gente, depois dessa dor, que pode ter sido pungente ou sutil, muitas vezes, a gente passa a se identificar, a identificar a lembrança, né? A ajustar a lembrança que nós temos, de nós, quando éramos crianças, com nós, depois de termos sido feridos, na nossa essência. E aí, eu nem lembro daquela criança espontânea, espontânea, feliz, confiante, brincalhona, risonha, de bem com a vida, né? Às vezes, eu me lembro da minha criança já mais deprimida, né? Ou mais reativa. Como é que você lembra da sua criança? Sua criança interna. A criança que você foi, ali os seus primeiros sete anos. Como que você se lembra? Se quiser, pode escrever aqui também pra mim, né? Então, é legal perceber. Eu me lembro das minhas qualidades pulsantes? Eu me lembro disso? Ou eu me lembro mais daquela criança, que é o que a gente chama da criança ferida, né? Vocês vão acabar ouvindo muito, né? Dentro aqui das falas do Patrick, né? Sobre a criança ferida. E aqui, a criança ferida, a gente tá se referindo justamente à dor, né? A criança que já teve o contato com a dor da alma dela, né? E eu tô dizendo assim, também pra Jair, trazendo aqui, né? Pra vocês, esse ambiente maior, né? Essa compreensão mais ampla, de que nós trazemos, nós carregamos uma dor da nossa alma para ser trabalhada aqui nessa experiência de vida, né? E essa dor, ninguém colocou essa dor na gente. É claro que o cenário externo, a nossa família, né? Toda a nossa... O cenário da nossa infância é esse cenário que vai despertar a sua dor com agentes, certo? Com agentes. O pai e a mãe, né? O irmão, o primo, a tia, o avô, né? O professor, todos esses são agentes, né? Então, porém, né? No Patrick, a gente precisa sempre, não no Patrick, o Patrick nos traz essa ferramenta de compreensão, mas, né? Na vida, a gente precisa desenvolver essa consciência de que nós temos duas partes, né? Então, são duas percepções de consciência que a gente tem que estar caminhando com elas o tempo inteiro juntas, né? Então, tem a consciência do nosso eu que inclui a nossa criança, né? O nosso eu que pensa na nossa história de vida, aquele ser, você, que vivenciou na pele todas as suas dores, né? E que, pra quem doeu muito. E essa outra consciência é a consciência do seu eu superior, né? É aquele que tá ligado ao seu eu observador, é a sua consciência mais conectada com o seu eu espiritual, que tem uma compreensão, né? Muito além do julgamento, muito além do detalhe do que aconteceu ali no cenário da sua vida, uma compreensão da sua autorresponsabilidade enquanto alma de por que é que eu vim ter essa experiência, qual é o meu aprendizado com essa experiência. Então, a dor da alma, né? É de cada um. É tarefa, é a missão de vida de cada ser humano aqui vivente, nesse planeta. É resgatar a sua dor de alma, a sua dor e conhecer e desenvolver o grande tesouro que tá ali atrás dessa dor, né? É desenvolver, é resgatar o elo perdido, né? E pra cada pessoa vai ter o seu próprio, né? O seu próprio caminho. Ninguém tem a mesma questão que o outro, né? Muito semelhantes, mas o seu ouro espiritual, né? O seu eu superior, ele é único. Então, a gente tem que tá sempre olhando também, né? Se valendo dessa visão mais, né? Do seu eu espiritual pra conseguir compreender da forma certa, né? As dores do eu. E essa aqui, gente, a gente vai precisar sentir mesmo, tá? Vai sentir a dor, vai sentir a raiva, vai projetar, vai reclamar, vai falar que o seu pai e sua mãe foram os culpados. A gente precisa entrar em contato com isso aqui, de verdade, sem, né, sem repressão disso aqui. Mas sempre observado, sempre junto com essa outra parte, né? Que compreende que essa parte precisa se expressar, mas não identificar-se com o que aconteceu e dizer por ele e por aquele eu sou infeliz para sempre. Certo? Estão acompanhando? Deixa eu ler aqui uma pergunta da Nítia. Quando a gente tem uma fase da infância que não lembramos quase nada, tem como resgatar essas memórias? Ótima pergunta. Pois é, gente. Aquelas fases que a gente não lembra nada, nada, que será, hein? doeu muito, com certeza, doeu muito, né? E hoje a gente vai ver aqui, né, um dos tipos, uma das estratégias, né, de defesa, né, é justamente o esquecimento, né, que é uma proteção para a criança naquele momento. Então, quando a gente não lembra nada, 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 a primeira coisa que a gente pode fazer em benefício desse mistério que tá ali atrás, que você viveu e você não lembra, é respirar nessa informação, né, de que se você não lembra, uma parte sua esqueceu, para, né, como uma pseudo-solução, como uma proteção. Então, mais do que uma pressão para lembrar é essa aceitação. Na minha experiência, né, porque eu também tenho isso muito, né, pedação, assim, da minha infância, eu não lembro nada, né, eu percebo que essas memórias, elas, elas vêm voltando justamente na medida em que você vai desarmando essas defesas, permitindo sentir aquilo que foi tão ameaçador e que você nem sabe que é aquilo, né, aquilo vem, porque tava esquecido, né, mas elas vêm brotando nas sensações corporais, sabe, não necessariamente em lembranças de coisas que, que realmente aconteceram, de fatos, mas elas vêm, né, pra mim, elas foram retornando na forma de sensações, né, corporais, de memórias, de climas emocionais, né, mas também não é necessário, tá, se lembrar, então não se prenda isso, né, de se lembrar dos detalhes pra você poder resgatar, porque tem um mecanismo perfeito da vida, né, do, que é a repetição daquilo que foi negado, né, perfeito eu tô dando risada, né, gente, porque a gente tem que rir ao invés de chorar, porque a gente, claro, né, sente tanto a dor de se ver de novo e de novo e de novo vivendo as mesmas questões, né, as mesmas dores se repetindo, e isso só com auto-observação você vai perceber, né, que essas se repetem, que essa dor se repete, então a dor que se repete hoje, né, no seu dia a dia, nas suas relações, sem lembrar nada lá do passado é a dor do passado, tá, então tem uma atualização instantânea, não precisa se preocupar em, sabe, usar a mente pra lembrar do passado, porque não vai rolar, né, observa hoje, hoje já vai te dar a resposta, né, então vamos lá, existem três principais, né, três tipos fundamentais de defesa contra a dor, né, e é muito legal esse esqueminha, porque a gente vai se reconhecer com facilidade, né, em um, em dois, nos três, e numa combinação delas, né, é uma bagunça que a gente faz, vocês vão entender, né, e aí é bom, porque isso deixa a gente, ajuda a gente a clarear, né, bem, o que que é o que, então esses três, e também não se prendam, sabe, a, eu vou falar assim como se fosse o exemplo do livro, sabe, aquele exemplo clássico, né, ou seja, eu vou pegar esse tipo e vou falar dele como se ele fosse um tipo puro, tá, pra ficar bem caracterizado, mas, ninguém é um tipo puro, tá, a gente tem mais características de um ou de outro, né, e aí, a gente vai podendo, então, identificar qual foi a mistura que a gente fez. Então, esses três tipos fundamentais de defesa contra a dor, né, são o amor, o poder, e a sabedoria. Vamos entender. Esses são os três maiores atributos divinos, né, então, amor, poder e sabedoria é como se fossem assim as grandes, né, as três grandes virtudes das quais todas as outras qualidades se ramificam, né, tudo que a gente tem ali, as nossas qualidades, né, são uma linda combinação dessas três, desses grandes três atributos divinos. E aí, então, a criança em nós, né, escolheu um desses atributos e falou assim, é com esse que eu vou. esse aí vai me resolver todas as questões, né, eu vou pegar, eu vou roubar esse atributo divino e eu vou me armar dele, né, o que acontece, né, quando eu quero me cristalizar em um aspecto, né, eu vou ser muito amorosa, pronto, o amor vai resolver todas as minhas questões, né, vocês já vão entender, tá, gente, vou trazendo aqui, né, então, quando a gente faz isso, se apega um, se aferra um, a gente nega os outros, e aí já começa, né, a dualidade, já começa o erro, porque quando eu nego algo, né, aquilo já, então, está aguardando pra brotar em mim sem eu saber negativamente, né, então, vamos ver, o que que é a estratégia do amor? Então, a criança em nós, diante da dor, diante da dificuldade de vivenciar a frustração, né, a dor da solidão, a dor do abandono, a dor de não ser vista na sua singularidade, né, a dor de se sentir rejeitado, excluído, não importante, não amado, certo? Todas as questões do cotidiano da humanidade, da alma humana, concordam comigo, né, aqui, a gente não precisa fingir que não doeu, tá, né, então, a gente está buscando o nosso autodesenvolvimento e não vai ser negando aquilo que doeu, pelo contrário, eu vou incluir aquilo que doeu, né, mas também não vou, como eu estava dizendo antes, pegar aquilo que doeu e fazer isso da minha, né, do my precious, ali, né, assim, a minha dor, a minha dor justifica todo, tudo que eu vivo, todo que eu, todo o meu ódio, meu ressentimento, porque meu pai foi assim comigo, né, então, a gente também não pode fazer isso, tá, então, vamos sentir as nossas dores, então, diante da dor, né, vamos pegar, então, esse primeiro protótipo ali, né, da pseudo solução, a solução que a criança falsamente acreditou que o amor seria, né, então, essa criança, né, ela, então, entendeu que assim, bom, se eu for amado, se eu for amada, pelo menos, se eu for amada, aí tá tudo bem, né, eu já não tenho aqui, né, já não, já tô me sentindo ameaçada, eu vivencio várias questões difíceis aqui nos meus sentimentos, mas se eu for amada, vai ficar tudo bem, então, pronto, ela pegou a solução do amor e falou, eu vou, eu vou usar aqui o amor, e aí, ela começa, então, a se cercar de estratégias, né, que vão dizer assim, bom, como é que eu posso ser amada, né, ah, vou ser amada, se eu agradar, né, ah, vou ser amada, se eu fizer tudo, que o outro quer que eu faça, né, então, eu vou me esforçar, pra nunca desagradar, né, pra nunca dizer não, então, é esse tipo, né, é essa defesa, ela vai usando, a estratégia da submissão, né, então, a defesa do amor, usou a estratégia da submissão, eu me submeto, né, às exigências dos outros, é, às necessidades dos outros, né, aquilo que, o outro quer, e aquilo que eu nem perguntei, se o outro quer, né, eu já me coloco como um servo, sabe, do outro, então, olha só, pra receber amor, essa criança, vai então, se tornando mais fraca, e mais vulnerável, do que ela realmente é, né, nessa compreensão, né, errônea, né, nessa autoimagem idealizada, que ela vai construindo, né, a criança, então, vai construindo uma imagem, de quem que ela deveria ser, para conseguir ser amada, né, isso é autoimagem idealizada, então, ela vai criando uma autoimagem idealizada, de uma pessoa, é, muito boa, sem grandes necessidades, sem grandes desejos, uma pessoa pacífica, uma pessoa que é agradável, tá sempre sorrindo, eu sou muito legal, me ame, né, me reconheça, tá, né, tem essa aura, tem essa ansiedade profunda, atrás daquele sorriso, né, eu tô exagerando, tá, gente, eu tô exagerando aqui, pra vocês também darem risada, né, e pode ser chocante, porque a gente vai reconhecendo alguns traços, nossos, né, mas, eu também vou falar de um jeito, pra ficar patente, como a coisa é, nociva, tá, então, é aquela, aquele cachorrinho, querendo receber um agrado, sabe, olha pra mim, olha pra mim, olha, eu faço isso aqui por você, olha, né, eu tô aqui, eu te amo, ai, você é muito legal, tá, então, vai te dando elogios, vai paparicando, né, aquela pessoa, não é só isso, tá, ou abelha, não, é, não tomem só por isso, essa característica, então, pensem nisso, você vai se tornando um pouco mais fraco, um pouco mais vulnerável, nessa ideia, essa idealização de ser alguém dócil, de ser alguém amável, a criança compreendeu que os aspectos de agressividade, raiva, vontade, né, de saber o que ela quer, de se colocar, e aí, claro, né, na distorção também, a raiva, o ódio, né, ela entendeu que isso tudo seria horrível pra ela, seria realmente perder o amor, né, provavelmente, essa criança, né, a pessoa que viveu, que adotou essa defesa de solução, ela provavelmente se sentiu não amada, quando ela expressou a própria vontade, expressou, né, a raiva, expressou a agressividade, ou às vezes até uma, uma ousadia, né, não necessariamente a agressividade, essa abelha tá incomodando vocês, o barulho, só pra saber se eu me dedico a tirá-la daqui, pra fazer barulho, se não, certo, então, essa pessoa que usou, então, adotou essa defesa do amor, é aquela que se vangloria de nunca querer nada pra si, aquela que fala, ah, eu sou uma pessoa, né, lá dentro, ela não fala, né, mas ela fala, eu sou muito humilde, né, eu me sacrifico pelo outro, isso, obrigada, não tá incomodando, tá bom, ela fala, eu me sacrifico pelo outro, né, eu faço tudo pelo outro, ela se acha, ela coloca todo o valor dela, tá, isso é o deslocamento que a defesa faz, ela pega o valor do ser e fala, o meu valor está em ser legal, agradar, né, o meu valor está em me sacrificar pelo outro, e ela coloca todo o valor dela ali, então, ela, percebem como, com isso, ela joga fora o poder, a força, a agressividade, a, é, ela joga essa capacidade de se afirmar, a capacidade de gostar de si, de ter alto valor, porque, imagina, né, pra essa personalidade, pra essa defesa, né, gostar de si, falar bem de si, querer algo pra si, ah, isso é orgulho, nossa, imagina, não pode, porque se eu me apropriar de mim, como é que eu vou receber a aprovação do outro, né, então, essa, essa pseudo solução, essa defesa, entender o que? O amor, né, a máscara do amor, tá, depois uma máscara, eu sou o amor, e pra essa consciência limitada, errônea, ser o amor, é não ter poder, tá, ter amor, eu sou uma pessoa amorosa, por isso eu não tenho aspectos do poder, eu não tenho aquela garra, né, eu também não sou agressiva, né, eu também não quero coisas pra mim, eu não sou egoísta, tão compreendendo, tão identificando em vocês traços, né, pra algumas pessoas, esse traço pode tá até bem encoberto, porque tem uma outra pseudo solução, que eu vou falar daqui a pouco, que pode tá muito mais forte, e aí você nem vê sinais dessa aqui, né, mas ela também está aí, né, então, quem quiser aqui partilhar comigo, né, se tá se identificando, mais uma coisa, né, o que é que essa, essa personalidade também faz, né, seca-se de características autodestrutivas, com muita facilidade, né, pra receber amor e proteção, então, aquela pessoa, bom, né, isso que eu falei, a pessoa que se submete, e que faz tudo pelo outro, e que nem sabe falar não, nem sabe mais quais são as suas próprias necessidades, colocando a necessidade do outro, em primeiro lugar, né, como se isso fosse uma virtude, né, ou seja, colocando a máscara no avião, sabe, agora não é a máscara, é a máscara do avião lá, né, que a aeromoça fala, coloque-se cair, se despressuralizar, pressurizar o ar, coloca antes em você, e depois atende o outro, né, você garante a sua existência, pra você poder, realmente, auxiliar alguém, não, essa defesa, ela faz o que? Põe a máscara no outro, põe no outro, aí corre pro outro, vai ver lá, se o pessoal do, da cadeira de trás, também colocou a máscara, e aí, se sobrar algum ar ali, ela lembra de colocar a máscara nela, mas ainda assim, ela vai se sentir envergonhada, de ter pensado nela, tá, uma falsa vergonha, tá, gente, uma vergonha distorcida, tá, porque é claro, que é importante, a gente pensar no outro, né, mas, eu só posso dar amor, eu só posso oferecer a ajuda a alguém, né, só posso ir lá, dentro do mar, salvo alguém que tá se afogando, se eu tiver uma boia, concordam? Porque senão, que ajuda de fato, eu estou dando pro outro, se eu não me ajudo, se eu não estou ancorada, no meu pilar, né, no meu centramento, eu não atendo as minhas próprias necessidades, é só uma viagem, da nossa cabeça, de que eu vou conseguir atender a necessidade do outro, tá, então, não é real, né, essa defesa, ela, então, ela tentou, colocar todo o valor, e todas as garantias, de receber amor, e ser digno, de viver, de ser amado, nesse, nessa estratégia, de dar amor ao outro, né, então, colocou todas as suas garantias ali, né, e aí, o que que acontece, gente, o que que acontece, quando o outro, então, né, tá ali, recebe, um monte de coisa, dessa atenção, que você dá, na verdade, às vezes, o outro nem perguntou, sabe, nem pediu sua ajuda, você já tá lá, assim, sabe, muito preocupado em atender o outro, né, em ver que, se o outro tá feliz, se ele tá, né, gostando do que você tá fazendo, e tal, né, então, e aí, o outro, tá, beleza, recebe, aí, internamente, secretamente, algo que essa máscara tem muita dificuldade de entrar em contato, e de admitir, e que é necessário, pra gente fazer o nosso trabalho, de reconhecer isso, é, perceber, né, que daqui pra baixo, nas emoções, fogo do ressentimento, da mágoa, da raiva, do ódio, porque eu não tenho como resultado, aquilo que eu tinha como intenção, por que que eu tô sacrificando tudo que eu tenho aqui, né, tô dando meu sangue, dando a minha vida, né, pra agradar o outro, o outro nem levanta, quando eu preciso, o outro nem sequer, nem me agradece, quando eu preciso, o outro não tá nem aí, nem pergunta como é que eu tô, ah, ingratos, né, é verdade ou não, gente, vocês que estão aqui, ao vivo comigo, né, enfim, você que tá assistindo também a gravação, se quiser deixar aqui seu comentário depois, reconhecem, né, percebem traços, tudo bem também, tá, se não perceber agora, agora, então, o que eu falei que eu ia partilhar de mim, é que, eu me lembro que eu fiquei, muito, chocada, quando eu ouvi isso a primeira vez, né, e aí eu me lembro de fazer a pergunta, interna, e falo assim, mas calma aí, eu não preciso ser legal o tempo inteiro, não é isso gente, que é pra fazer, ô, calma aí, vocês não estavam no mesmo mundo que eu, aqui, ô, não foi isso que ensinaram, que, não é, não era isso, né, pra mim era assim, gente, calma aí, isso não é uma, tô fazendo alguma coisa errada, ou tô prejudicando alguém, eu tô dando o meu melhor aqui, pra ser legal o tempo inteiro, pô, deficiência, tô fazendo meu trabalho, né, e aí, quando eu, né, alguém falou pra mim, né, um outro helper, né, falou pra mim, eu escutei pela primeira vez, essa pessoa falando, eu fiquei chocada, meu mundo desabou, começou a desabar, né, assim, mas, gente, calma aí, tava fazendo uma coisa muito legal, isso não é legal, como assim não é legal, não é legal, e aí começaram a cair essas fichas, né, então, às vezes, é muito difícil da gente, de compreender mesmo, sabe, começar a compreender, por que que isso é nocivo, e eu, mas agora eu vou, vocês gostaram, né, muito bom, colecionadores de ingratos, aqui o Fê falando, é, exatamente, somos colecionadores, somos não, né, assim, cada um, gente, não tem defesa melhor que a outra, tá, dessas três, aposto que vocês vão falar, ah, aquilo ali é horrível, aquela ali, meu Deus, nossa senhora, conheço alguém que tem, mas essa aqui, ah, isso é legal, ah, isso aqui é mais elegante, é, vão, vão por esse caminho, pra depois cair na casca de banana, porque todas as defesas, são, com o perdão da palavra, uma bosta, tá, elas só vão te levar, para os piores lugares, e aí eu vou falar um pouquinho, então, como que essa defesa, por exemplo, do amor, vai, é, vai trazer pra você, aquilo que você mais teme, vai, né, quando a gente, então, se aferra, né, a pseudo solução, a essa defesa, a gente entra já num círculo vicioso, que aquilo que você menos quer, vai tá todo dia batendo na sua porta, né, então, veja lá, né, essa, né, essa criança, e a gente não tá mais falando da criança, tá, porque, a criança, ela vai montar essas, ela vai montar esses mecanismos de sobrevivência emocional, ali na infância, tá, e, a gente também tem que agradecer, sabe, a criatividade, a inventividade dessa criança, né, pra, por ter montado isso, ela sobreviveu, foi o jeito que ela deu conta ali, né, nesse ambiente imperfeito, né, se você viveu na terra, como eu, você com certeza tava vivendo ali com seres humanos imperfeitos, né, como eu e você, então, você viveu, né, você recebeu amor de forma imperfeita, dos seus pais, certo, normal, tá, esse aqui é o, é só, é o, é o beabaque do planeta, terra, né, então, com certeza, recebeu amor imperfeito, e isso doeu, né, a criança deu um jeitinho, maravilha, a gente agradece, mas hoje, lembra, tá dentro da caixinha apertada, aí, é ruim, por quê? porque você tá fazendo com você aquilo que fizeram com a sua criança, né, e que não tinha, ninguém nem sabia o que que tava acontecendo com você, mas hoje, você, você pode saber, você pode ser aquela pessoa que vai te resgatar daquele lugar, ninguém mais de fora, porque lá de dentro, ninguém sabe o que que tá acontecendo dentro com você, de verdade, só você vai poder realmente conhecer ali as nuances, sabe, aqueles caminhos ali do labirinto da sua alma, do seu coração, só você tem acesso, então, é você, o convocado, a convocada, pra resgatar essa criança, né, dessas armaduras do passado, através da luz da consciência, né, do autoconhecimento, conhecer isso, e deixar essas emoções, virem à tona, todas as emoções distorcidas, virem à tona na consciência, né, de preferência dentro de um trabalho, como o trabalho, por exemplo, que eu ofereço nos grupos de estudo, né, dentro de um campo de estudo, é, apropriado pra isso, né, e não, no coleguinha, né, não descarregando as suas emoções, né, que às vezes vai acontecer, tá, gente, né, mas não é a intenção da gente deixar, né, trabalhar as nossas emoções, descarregando, né, as nossas distorções emocionais no outro, isso vai acabar acontecendo, mas, que aconteça pra você perceber, se apropriar, né, disso, e, aí você faz as suas reparações, né, e vai podendo, então, deixar de atuar daquela forma, né, então, me perdi, da onde que, a ponte que eu ia fazer, logo volta, então, é isso, lembrei, não estamos mais falando da criança só, tá, a gente tá falando agora do adulto, né, da pessoa que fez vários aniversários, tá bom, né, e continua usando essas estratégias, por que eu falei dos aniversários, né, porque o adulto em nós, ele é um processo de amadurecimento, ele não é só aniversariar, tá, você pode ter, né, pessoas de muita idade, décadas de vivência, mas que estão vivendo a partir da criança interior, não desenvolveram o adulto, tá, isso é o mais comum hoje em dia, né, então, é isso, quando a gente fala, então, de uma pessoa que já cresceu, né, já atingiu a maioridade, e está usando os mesmos recursos que a sua criança de dois anos, de cinco anos, de sete anos, usou, pra sobreviver emocionalmente, tá, então, tudo bem também, tá, porque é isso, a gente vai se deparar com, sim, vai olhar pra dentro pela primeira vez e vai falar, sim, tenho cinco anos, e dói no nosso orgulho ver isso, mas, é maravilhoso, isso é já um despertar, né, pra começar a resgatar o seu ogro, né, então, né, essa criança e esse adulto que estão usando essa defesa, né, por exemplo, do amor, ela, então, vai entrar nesse círculo vicioso, né, todas as defesas vão entrar nos círculos viciosos, mas, especificamente, essa funciona da seguinte forma, é, então, eu joguei fora todo o meu, né, toda a minha agressividade, a minha raiva, o meu poder, certo, o meu poder bom e ruim, tá, o meu poder que afirma, que, né, sabe o que quer, que tem os seus desejos, que tem poder, que tem capacidade, né, certo, que fala, eu posso, eu sei, eu consigo, lembra da criança, lembra da sua criança, né, eu consigo, a vontade de, conseguir, de fazer, e de acertar, e de testar, né, ela abdica de tudo isso, e ela fica meio fraca, certo, essa pessoa, então, ela vai ficar só com o amor, vai ficar manca de uma perna, né, não tem o poder, não tem o vigor, tem o amor, né, e aí, então, o que que ela faz? ela acaba bajulando, né, essa pessoa, a outra pessoa, ela acaba invadindo a outra pessoa, ela acaba virando um peso, né, porque, essa parte, ela tá sempre precisando de aprovação, né, ela tá sempre precisando de um reconhecimento, ela tava sempre precisando de uma amigalinha ali, né, daquela recompensa, ai, fiz certo, legal, ai, pronto, ufa, sua amada, posso dormir hoje, ai, graças a Deus, sua amada, né, isso cansa, né, cansa, você ter que ficar alimentando alguém que tá o tempo inteiro pedindo o seu amor, não é verdade? Cansa. E aí, o que é que energeticamente isso vai acontecer? As pessoas vão começar a evitar você, né, elas vão começar a achar você chata, né, vão querer se livrar de você, ou vão, sabe o que também? começar a não se sentir culpados, porque essa outra pessoa também está enredada nas próprias defesas e ela também não percebe, ela fala, nossa gente, aquela pessoa faz tanta coisa pra mim, eu nunca vou conseguir retribuir isso, ai, sabe, eu devia fazer mais por aquela pessoa, e aí começa a criar uma vontade de não estar junto, porque não é real, sabe, o tanto que a outra pessoa pede, você tem que ficar dando o tempo inteiro, né, e aí essa pessoa vai começar a se sentir não amada, certo? A pessoa que usou a máscara do amor vai se sentir não amada, de tanto que ela insistiu no amor, ela vai se sentir não amada, ela vai ser rejeitada, ela vai ser, sabe, não amada, e aí o que que essa pessoa da máscara do amor vai sentir? Não tô sendo amorosa suficientemente, eu preciso aumentar, eu preciso ser mais, né, o eu idealizado ali fica mais apertado, eu preciso conseguir mais, né, e aí o círculo vicioso, né, e outra, essa pessoa, né, que usou a máscara do amor, que usa a máscara do amor, ela vai começar a ficar com ódio, porque ela não tem o amor, todo o amor que ela quer receber do outro, e aí o que que ela faz quando ela olha esse ódio? Sinto ódio, ai meu Deus, isso não é de uma pessoa da minha estirpe, não posso sentir ódio, ressentimento, eu não sinto, eu sou uma pessoa boa, e aí começa toda a confusão e a destruição interior, essa briga de lutar contra o que você tá sentindo, contra as suas emoções, e ainda com esse, essa, essa, essa angústia de não conseguir alcançar o seu idealizado, o seu eu idealizado, né, ah, percebem que sufoco, ah, que desespero, né, então, essa é a sensação de tá dentro da caixinha, da máscara, né, ou seja, um lugar de não ter saída, né, então, né, falamos bastante dessa, dessa estratégia, né, tem muito mais que a gente poderia falar dela, tá, e, mas já deu pra compreender bem, né, então, a máscara do amor, ela usou o amor como todas as soluções, entendem, ela pegou esse atributo divino, e distorceu ele, né, falou, o amor vai resolver tudo, né, e aí, então, ela se submete, né, a estratégia ali, é a submissão, né, e aí, você já sabe o que acontece, vamos para a segunda estratégia, tá, então, vamos dizer que assim, né, doeu, né, você sentiu ali, na sua infância, a sua dor, sua dor brotou ali, né, não tem como dar mil exemplos aqui, né, enfim, é muito caso a caso também, né, então, por isso que também dentro dos trabalhos, dos grupos de estudo online, a gente faz, né, pode, pode, cada um pode trazer, né, um tanto mais de si, então, vou falar agora de uma forma genérica, né, então, você ali, sua dor foi tocada, né, você sentiu a sua dor, e aí, veio com isso todo o desespero, porque para a criança, né, que nós fomos, a criança, ela não tem uma capacidade, perfeita, de viver emocionalmente, todas as dores, né, não é que a criança não tenha, mas justamente aquela dor, que você não conseguiu lidar emocionalmente, né, não conseguiu sentir, é aquela dor, que ficou congelada, e que está aí até hoje, né, outras dores, nós conseguimos, viver, né, e fluir com elas, né, e integrar, mas essas que a gente está falando aqui, quando a gente fala da nossa dor de alma, é aquela que a gente não conseguiu integrar, da nossa vivência de infância, então, aí, então, a criança, diante daquela dor, o que que eu faço, né, isso que eu ia falar, a criança, para a criança, é, essa dor, emocionalmente, significa, aniquilação, morte, significa o fim, e eu estou falando muito sério, tá, não é só uma figura de linguagem, emocionalmente, para a criança, é o fim, é a aniquilação, não ser amado, não ser visto, não ser, não poder pertencer, tá, então, lá no fundo, tudo, né, todas as nossas dores, elas vão se resumir, a ser amado, tá, tudo isso, né, o núcleo original, ali, do que nós buscamos, do que a nossa criança buscou, é ser amado, ser amado, como você é, né, então, é, mas aí, elas têm essas nuances, né, então, falamos ali, da máscara do amor, vamos falar agora, dessa outra nuance, em que, né, essa, essa criança, né, que a gente está dando um exemplo aqui, ela falou, poder, eu vou ser poderoso, eu vou ser invulnerável, nada vai me atingir, pronto, o poder vai resolver todos os meus problemas, e, às vezes, gente, é, essa decisão, né, com muitos alunos meus, assim, eu já, né, já me relataram, que, quando a gente começa a fazer esse trabalho, eles se lembram, desse momento, dessa decisão, então, pra algumas pessoas, foi uma decisão, que você até se lembra, que você tomou, pra outras, não, né, pra outras, você não vai lembrar, de ter feito, sabe, a partir desse dia, isso aqui, é assim que eu vou ser, né, pra algumas outras pessoas, não, foi uma decisão, umas poucas tomadas, né, mas é muito legal, quando a pessoa fala, eu lembro, foi aquele incidente, aquela foi a gota d'água, e esse dia, depois desse dia, eu nunca mais olhei na cara do meu pai, depois desse dia, eu nunca mais chorei, nossa, forte, hein, forte, tão se reconhecendo, bom, eu vou falar mais dessa máscara agora, né, mas tem isso, aquela decisão, às vezes, sabe, de isso aqui, eu não vou sentir, e aí, essa criança, vamos dizer, né, ela tem a dor dela, maior ali, né, se a dor da primeira criança, ali, maior, ela tem a ver com, poder expressar, o próprio poder, né, poder, é, expressar raivas, né, poder expressar o poder, né, essa outra aqui, ela tem mais a dor dela, tem mais a ver com poder expressar o amor, a vulnerabilidade, né, poder expressar aquele seu núcleo mais tenro, mais molinho, né, que toda criança, que todo ser humano tem, a necessidade de interdependência, de inter-relação, né, de afeto, de comunicação, de estar junto, certo? Então, isso que foi justamente o que a máscara do amor exagerou, né, a máscara do poder, nega para todos sempre, né, terminantemente. Então, essa estratégia diz assim, o poder vai resolver todas as minhas questões, ah, é? Fiquei sozinho? quase morri, né, nesse episódio, nessa dor aqui, me senti tão abandonado, tão desamparado, né, não tem ninguém por mim aqui, né, imagina, gente, né, a criança vivendo algo tão profundo, né, sozinha, a nossa dor, a gente sentiu sozinho, sozinha, né, e aí ela toma essa decisão, então, de nunca mais, nunca mais vou me deixar tão vulnerável, a ponto de me ferirem, novamente, com um abandono, com, né, com uma, um desamparo, não vou, né, me sentir protegida. E aí, o que é que a defesa do poder, né, a pseudo solução do poder, faz? se coloca, né, coloca uma armadura, dura, impenetrável, né, invulnerável, e fala assim, bom, se eu for independente, se eu for forte o suficiente, tá tudo bem. Lembra? O amoroso falou, se eu for amado, tá tudo bem. Esse aqui vai falar assim, se eu for forte, e não for, né, e não entrar, não for tocado na minha vulnerabilidade, tá tudo bem. Pronto. Acabaram os meus problemas. Eu dou conta, eu faço tudo, não tem nada aqui que é difícil pra mim, é barra, arregaçar as mangas e vamos lá, depois do que eu vivi, isso aí, não é nada. Então, aquela pessoa, aquele adulto, hoje, né, que foi se fechando para o afeto, para, essa necessidade de proximidade, foi se fechando para os sentimentos, né, para essa fluidez emocional, para essa capacidade de expressar suas emoções, suas necessidades. Então, essa pessoa não precisa de ajuda. Você acha que eu sou, você acha que eu sou trouxa? Vou precisar de ajuda? Quando eu precisei ali, ó, tomei, doeu, 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 doeu nada, quer saber? Doeu na coisa nenhuma, nem lembro disso mais, né, então, foi endurecendo, né, foi usando, então, a estratégia da agressividade. A primeira defesa usou a estratégia da submissão, se enfraqueceu, e essa segunda estratégia se enforteceu, porque ela não se fortaleceu, certo? Ela se enforteceu, ó, se armou, né, e usou, então, a agressividade, aquele lugar de, assim, bora matar um leão por dia, é isso aí, né, o mundo é para os fortes, e eu vou entrar nessa barca aqui, né, então, meu Deus do céu, o que sofrimento ser forte o tempo inteiro, não precisar de ajuda, nunca, né, sempre tá ali, se você é mulher, nem importa, se você, né, tá no seu primeiro dia de menstruação, você tá lá, carregando peso, né, você tá lá, fazendo de tudo, dando conta de tudo, tá ali, arruma a casa, não sei o que, né, fala, resolve, tudo eu, eu faço tudo, porque eu faço muito bem, né, porque os outros, só tem gente fraca aí, né, só tem essas pessoas aí, ó, que ficam aí, chorando as pitangas, ai, que perda de tempo, não é? Eu gosto de encenar, gente, né, então, estão se reconhecendo, começaram a se reconhecer um pouquinho mais aqui, também, quem não se reconheceu lá no amor, tá se reconhecendo aqui no poder, né, então, pra essa defesa, o amor, a bondade, são fraquezas, e não só isso, também são hipocrisia, ah, aquela pessoa ali, ah, só tá, mentiroso, né, conheço, conheço toda a negatividade ali, que tá embaixo, né, farsante, né, e ele acha que, né, os máscaras do amor e máscaras do poder, olha, casamento dos bons, viu, eles sempre se atraem, porque um precisa do outro, né, então, geralmente tem alguém, né, alguém que usa máscara do poder, tá casado com alguém que usa máscara do amor, e aí, é aquele show, de críticas e horrores, né, um atirando no outro, e a pessoa que tá ali, né, da defesa do poder, vai, geralmente vai aparecer como o vilão, e a pessoa da defesa do amor vai aparecer como a vítima, sendo que os dois são vítimas e vilões, né, de si mesmos, por quê? Porque externamente, a máscara do poder usa agressividade, ela fala, desbocada, não tem, não tem medo, né, a defesa do poder, a pessoa que usou a defesa do poder, ela não reconhece medo nela, por que medo? Ela, né, se identificou, a autoimagem idealizada dela, é de que ela é forte, ela é poderosa, né, essa pessoa que é praticamente invulnerável, que, né, ela não precisa assim, tanto, sabe, da ajuda, ela não precisa, vai, nem de reconhecimento, sabe, porque eu mesmo sei que eu sou foda, né, então, essa defesa, ela também tem mais facilidade de se afirmar, certo, ela usa bastante o poder, só que ela usa de uma forma distorcida, e aí ela realmente passa por cima dos outros, muitas vezes, né, principalmente por quem que ela passa por cima? Dela mesma, mas passou já com um trator, né, daqueles assim, que rola o compressor, minhas necessidades, né, não, minhas necessidades eu vou buscar lá, com, né, vou buscar lá já com a inchada, assim, sabe, aquele que trabalha horas, assim, né, faz três turnos, né, aí pronto, busquei as minhas necessidades, né, ou seja, com muito peso, né, com muita, muito cansaço, muita sobrecarga, também, né, são sobrecargas diferentes, porque a sobrecarga também da defesa do amor, também existe, ela tá sobrecarregada o tempo inteiro, muitas vezes ela tá em atividade constante, pra agradar alguém, né, e esse outro também, tá, a do poder, tá em atividade constante, mas não é pra agradar, é pra não abrir nenhuma porta, de risco, de vulnerabilidade, de necessidade, ai, 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 se eu preciso de ajuda de alguém, ai, 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 se eu preciso contar com alguém, nossa, de jeito nenhum, então, não descansa de noite, pra não correr esse risco, né, certo, então, precisar de ajuda, é a maior vergonha, pra essa defesa, admitir que gostaria de um abraço, gostaria de um apoio, é a maior vergonha, porque amor, é submissão, pra essa percepção errônea, certo, pra essa defesa, o amor, o afeto, a bondade, são fraquezas, né, então, também tem essa confusão, né, olha só, olha só como os atributos divinos, vão sendo usados pelas defesas, eles puseram o dedo ali no balde de tinta, né, no balde da cor da essência, e fizeram, né, assim, só pintar o rosto ali, e falar, pronto, eu sou essa, eu sou essa qualidade, eu sou o amor, e aí, essa falsa percepção, de que você é o amor, precisa que você, jogue fora tudo que é poder, quando você se pinta de poder, você, joga fora tudo que é amor, então, tem essa confusão, né, porque o amor, o poder reais, né, e a sabedoria, a serenidade, que é o próximo atributo, são totalmente interligados, eles servem uns aos outros, quando você desperta um, o outro vem junto, né, na realidade, na defesa, um briga com o outro, olha a loucura, né, um despreza o outro, ah, poder, é incompatível com o amor, né, então, se eu sou uma pessoa amorosa, eu não posso, ser uma pessoa que, que se afirma, não posso ter autoafirmação positiva, eu não posso reconhecer minhas qualidades, né, porque eu sou uma pessoa amorosa, né, amoroso, amo o outro, errado, nada a ver, nada a ver, isso é erro, compreensão errônea, né, então, se eu sou uma pessoa poderosa, eu não tenho um afeto, não tenho uma forma, não me compreendo, não tenho um olhar pro outro, não, ou eu ou o outro, eu, e o outro se vira, errado, viagem, erro, distorção, não tem isso, poder e amor, servindo um ao outro, sempre juntos, masculino e feminino, né, sempre juntos, mas isso, pra você realmente chegar nisso, você vai precisar conhecer, onde você fez morada ali, nas distorções, aonde o seu eu idealizado, tá construído, pra proteger uma dor, né, então, que lindo esse estudo, de si, muito profundo, né, também falei bastante ali, do poder, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, que eu escrevi, né, é isso, ele vai se envergonhar dos impulsos, de calor, amor, altruísmo, afeto, né, e, pra ele, ao contrário dos outros seres humanos, ele não precisa, né, de amizade, de ajuda, né, então, estão compreendendo, fichas caindo, tá fazendo sentido, quem quiser dar um sim, né, quiserem fazer perguntas, tá, gente, podem fazer, tá, então, né, essa pessoa, que, é, adotou essa postura de sobrevivência emocional na infância, né, a máscara do poder, a defesa do poder, ela precisa ir aprendendo a, amolecer e respirar e reconhecer as próprias necessidades, começar a reconhecer, sim, que ela não é invulnerável, que ela não é inquebrantável, que ela não é infalível, que ela precisa de descanso, sim, né, que ela precisa, sim, de ajuda, de amizade, de afeto, de um carinho, de um reconhecimento, às vezes, né, e a pessoa que usou a máscara do amor, ela vai precisar, então, reconhecer que ela tem poder, ela vai começar, né, é um nascimento tão maravilhoso, gente, ir tirando a máscara, percebendo as suas nuances, confrontando aquelas partes em você, que, assim, você não acredita mesmo que tem aquilo lá por trás, você, você tá doido, não tem isso aí, né, a máscara do amor, a pessoa que usou a máscara do amor, vai falar, mas eu não tenho poder, eu não consigo, mesmo, né, e a máscara do amor, do poder, vai falar, mas eu não preciso, não preciso, né, não quero, sai, ursinhos carinhosos, não quero, né, não quero aquelas pessoas que abraçam, que beijam, veem, ah, detesto, né, então, a gente vai precisar ir, né, renascendo nesse lugar, de ir deixando brotar, e é claro, né, que realmente, você também não vai reconhecer que tem isso dentro de você, porque ficou em desuso, né, ficou em desuso, você está em estado bruto, está em estado bruto, ali embaixo da defesa, né, então, quando você começa, olha só isso aqui, tá, quando você começa a tirar a defesa, vamos dizer, então, você começou a tirar a defesa do amor, nossa, calma, não acho tudo tão legal o tempo inteiro, o que que vai aparecer? O poder, só que o poder como? guardado no armário, há 35 anos, você nem, estava vendo a cor dele, você acha que ele vai estar bonito, brilhante, ou se ele vai estar todo espinhudo, cascudo? Vai estar espinhudo e cascudo, o seu poder vai estar bruto, vai estar ignorante, seu poder vai estar tosco, tá, e aí vai começar a aparecer, você vai começar a dar umas flechadas aí, né, o seu poder vai vir de uma forma distorcida, e ai, 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 assusta também, assusta a gente, de repente começar a reconhecer a raiva, o ódio, né, começar a falar não, para pessoas que você nunca falou não, né, as pessoas também vão falar, calma aí, achava que você era um, essa peça aqui do xadrez, você não é essa peça, você não faz sempre esse movimento, mas eu, mas eu combi, eu jogo com você aqui, e aí, você vai mudar? O que eu vou fazer? Né, então, é um momento de transição, né, que pode, pode ser confuso, né, mas, por isso que é tão, né, eu insisto sempre que você, esse trabalho, ele só vai desabrochar plenamente, quando você tiver, amparado, né, dentro de um trabalho que possa ver isso desabrochar, porque, imagina você, né, começar a ver, todas as suas brutalidades, que você não via, sem saber compreender aquilo, e sem saber, mais importante, que por trás daquilo, está o seu verdadeiro poder, seu poder alinhado, amoroso, lapidado, né, atrás do ódio, da raiva, do ressentimento, que ficou encoberta, na máscara do amor, por exemplo, né, então, isso vai brotar, mas a gente vai precisar passar pelo lodo aqui também, né, e da mesma forma, então, na máscara do poder, né, a pessoa precisa ir, então, tirando a cascadura ali, e ir reconhecendo, essa, sensibilidade, né, e vai doer, ir sentindo aquele desamparo, né, vai doer também, mas para descobrir que ali, então, eu posso contar, né, eu vou descobrindo, eu vou criando relações, para que eu possa ir criando, então, um ambiente amoroso, para eu, também, deixar, aflorar, essa parte minha, né, eu falei ali do trágico, né, do ciclo vicioso da máscara do amor, e o ciclo vicioso da máscara do poder, como é que ele funciona, né, você, está fechado, duro, né, invulnerável, o que você, Manny, diz para o universo é, não preciso de ajuda, não preciso de ninguém, e aí, o que vai acontecer? Tá bom, vai sozinho, não precisa de ninguém, está sempre sozinho, né, a solidão aumenta, então, nessa tentativa de se proteger contra a dor, do desamparo, do abandono, você se vê abandonado o tempo inteiro, porque você emite a notícia de que você não precisa de ninguém, e aí, só reforça, né, porque, de novo, então, eu não estou sendo poderoso o suficiente, então, eu não estou sendo, né, e aí, sente a mágoa, sente a dor da solidão, e se envergonha por isso, que jornada, Nietzsche, agora, até agora, eu me identifiquei um pouco com os dois, dependendo das situações, vamos ver o terceiro, vamos lá, exato, máscara do amor e poder, apesar de elas serem tão antagônicas, é muito louco, mas a gente tem as duas ao mesmo tempo, né, em áreas diferentes, então, a nossa criança, ela montou isso, era assim, podemos até simplificar, dizendo que, provavelmente, com o pai, a criança montou um tipo de defesa, de estratégia, e com a mãe, o outro oposto, né, ou, por exemplo, na escola e na família, né, então, coisas que ela afirmava, com grandes valores aqui, ela tinha que execrar aqui, e vice-versa, então, é um rasgo na alma, né, então, vamos lá, né, a terceira estratégia, é justamente essa, esse ficar perdido, e rasgado, né, partido no meio, com essas duas pseudo soluções, né, então, calma aí, a criança tentou negar ali, todo o poder, a raiva, né, mas, não deu certo, a dor tava lá ainda, deu um pouco certo, mas não tanto, daí ela foi pro poder, eu vou bancar, eu vou peitar, rá, vou, né, eu vou que me, é, eu vou revidar, eu vou retrucar, eu vou combater, também foi humilhada lá, sabe, não rolou, não sei quem que você acha que você é, você é uma criança, não vai rolar, posso, tentei ser amorosa, não rolou, tentei confrontar, ferrou, o que que eu faço, pra onde que eu vou, ah, eu vou, pra outra dimensão, não me afeto com nada, o que tá acontecendo aqui, não tô sentindo nada, sinto nada, né, e aí, essa é a última defesa, que é a defesa da serenidade, né, o atributo divino da serenidade, que então, é, fez o que? Falou, ah, se eu for sereno, né, tá tudo bem, se eu for não me deixar afetar por nada, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, se eu compreender as coisas, né, se isso não me tocar, consigo sobreviver, uuuh, né, então, essa defesa, ela pegou, e usou então, a estratégia da retirada, ela se retirou, né, ela não, não estava ali, é, em contato, não se deixa tocar, por nada, a coisa não atinge mais, olha só, né, que capacidade, que poder, que a criança tem, é uma, uma imagem que a gente pode, é, que é muito clara, pensa assim, as dores, as emoções, os sentimentos, são uma torneira, certo, uma torneira, por onde fluem esses sentimentos, a pessoa que usou a máscara da serenidade, vai lá, ela fecha, pronto, não passa mais nada, ah, resolvi, mas não passa, a dor, não passa, o desapontamento, a frustração, o impacto do caos emocional, e não passa também, a felicidade, o brilho, a alegria, o encantamento, o sentido, de estar vivo, não passa, nada, ah, que dor, né, que dor, não sentir a própria dor, né, e aí, eu vou acabar falando um pouquinho menos dessa agora, porque, me empolguei, né, falei que a aula ia ser legal, tá, já passei um tanto do horário aqui, né, mas ela é esse conflito entre as duas, então, a máscara da serenidade, né, ela vai o que? Ela corta com os sentidos, né, ela desconecta, ela desenraíza, ela não se deixa tocar, ela se amortece, né, ela se entorpece, então, né, Nietzsche, você também estava perguntando essa coisa de não lembrar, essa defesa, ela está muito conectada com essa estratégia de não lembrar do que aconteceu, você não está presente, tá, você nesse lugar, a criança, ela se ausenta, a consciência se ausenta, então, eu estou lá, eu estou lá de corpo, mas, não estou, não estou presente, né, no que eu estou vivendo, e, então, o que é que mais essa, essa pessoa teme, né, porque ela ficou ali num, pra ela chegar nesse, nessa, nessa solução, nessa pseudo solução, ela, ela experimentou muito caos emocional, né, então, de não saber o que está sentindo, de não saber se ela pode sentir aquilo que ela está sentindo, se aquela emoção é adequada pra aquele momento, nada do que ela tentou ali como solução, era bom, estava certo, se encaixava, foi uma solução de fato, então, é uma situação muito dolorida mesmo, né, todas as defesas, elas são acionadas por situação de extrema dor emocional, tá, gente, não tem uma melhor do que a outra, né, então, essa aqui, ela é uma combinação das duas, nenhuma das duas funcionou direito, né, das duas primeiras, então, essa aqui, ufa, ela traz um, ela salva a criança, né, dessa, desse caos, né, de sentir os próprios sentimentos, que ela não consegue compreender ali, que ela não consegue dar vazão, ela não tem uma permissão pra sentir, nada daquilo, né, então, a pessoa que usou a máscara da serenidade, ela colocou dentro do armário, assim, sabe, pegou aquilo e falou, fica aí, colocou e fechou e falou, ah, agora tá tudo bem, é aquela casa que tá em ordem, sabe, aquela casa que tá, assim, limpa, não tem nada, mas os armários estão abarrotados, e você não consegue achar a sua, o seu sentimento exato, né, você não consegue sentir, você não consegue se conectar com aquilo, então, começar a tirar, né, essa, aí, assim, como é que ela funciona, né, hoje em dia, né, enfim, o adulto, a pessoa adulta que vai, que usou essa defesa, ela acaba se cercando mais, né, da racionalização, da compreensão intelectual, né, ela, tudo isso que eu tô falando, tá, gente, claro que tem gotas ali de verdade, dentro, não é que tudo que você expressa ali, se você se reconheceu na máscara do poder, tudo é máscara, ou do amor, não, todo o seu amor é tudo falsidade, né, toda a sua sabedoria é falsidade, claro que não, tá, claro que não, mas, a questão fundamental é que a defesa, ela pegou uma gotinha, lembra que eu falei de uma gotinha, diluiu um monte, e tentou pintar uma parede, né, e falou, ai, pronto, é tudo isso, tá, ela pegou aquele pedacinho e fez assim, ela esticou e falou, o meu universo agora é todo esse, então, não é real, ela não tem aquela quantidade enorme, de amor, que ela, que a máscara quer expressar, o amor dela tá lá, mas ainda precisa brotar, tá só em semente ainda, né, e tem um tanto, claro, né, então, a defesa, né, da serenidade, ela tem, ela tem muito isso de, dessa sabedoria, dessa busca, né, por compreender, então, tem uma facilidade de ver, de compreender as pessoas, de, né, se perceber o que tá acontecendo, né, e segundo ela, ela não se afeta por isso, né, mas esse é o grande problema, porque nós somos seres vivos, então você, como assim, você não se afeta, você não deixa nada tocar em você, então você tá blindado, é uma blindagem, né, é diferente de você se deixar tocar e aquilo, virou, né, o desespero da sua vida, né, você se, aí já é um exagero, né, então, não, mas se deixar tocar, né, a verdadeira serenidade é você se deixar tocar por tudo que chega até você, mas não perder o seu centro, né, saber ter um distanciamento saudável daquilo, mas a máscara da serenidade não é isso que ela faz, ela realmente se distancia, se fixa ali na compreensão, na racionalização, né, às vezes tem até uma ligação, uma, né, muito precária com a espiritualidade, né, de, tipo, pensar, né, nas coisas mais elevadas, mas ela não tá ligada no que acontece aqui dentro das emoções dela, não, isso aí não faz parte, isso aqui é menos importante, eu preciso compreender as grandes questões, ou compreender as grandes filosofias, mas o que eu sinto, como é que você se relaciona? Você tem um parceiro, tem uma parceira, e aí, como é que é a troca? Você sabe, né, sentir? Você sabe demonstrar o seu sentimento? Não. Então, não adianta você querer conhecer o reino dos céus, porque você precisa primeiro estar na terra, né, então, essa é a última defesa, né, e elas se entrelaçam, e elas se combinam, né, e elas têm o seu jeitinho particular, e uma vai estar, né, sempre vai ter uma camadinha, a primeira, a que você vai reconhecer primeiro, né, é, provavelmente nem é a mais profunda em você, né, porque a mais profunda é aquela que você montou lá embaixo, mas aquela que mais, funcionou bem, sabe, aquela que você mais usou, é aquela que você vai identificar como, aquilo que está atuando agora, né, na sua vida, certo? então, tirar essa defesa, né, a máscara da serenidade, vai fazer você, então, ir começando a experimentar o sentimento, como é que você se sente, ou até começar a mergulhar no vazio de não sentir nada, não sinto nada, não é não sentir nada, como é que é? né, e aí você vai descobrindo que é impossível você não sentir nada, tem um, tem uma camada de gelo, mas lá embaixo tem um oceano, gelado, né, ameaçador pra você, né, mas, assim que, né, assim que não, na medida que você for descongelando, as coisas mais maravilhosas, depois de você passar também, né, pelo caos, que também está aí, mas as coisas mais maravilhosas, genuínas, vão brotar dos seus sentimentos mais íntimos, porque essa defesa, ela manteve muito intacto, muita coisa, né, então, aquela é também uma defesa que quando a pessoa começa, né, quando ela vai fazendo avanços de tirar, ela vai descobrindo, criatividades muito, muito íntimas, muito únicas, né, dela, particularidades muito únicas, que estão ali muito próximo da expressão dela, é como se tivessem virgens mesmo, sabe, elas estão vindo pela primeira vez, então, todas elas, né, tem desafios grandes de você tirar, né, mas todas representam os melhores e os maiores, as maiores recompensas e benefícios, né, quando você se entrega para esse trabalho, porque é você que está lá embaixo, é você, é você, é aquela pessoa que você realmente quer, que você sempre buscou, é aquilo que você, com a sua defesa, está indo buscar no outro, né, é você que está lá, então, é o maior prazer do universo, da existência, encontrar com você mesmo, encontrar com você mesmo, vai ser encontrar com o seu melhor, e com o seu pior, e isso vai fazer de você um ser real, né, um ser habilitado, para estar aqui no planeta Terra, né, encarnado, um ser com defeitos e qualidades, é o seu eu real, então, todo esse trabalho, última coisa que eu vou falar, a gente já vai fechar, tá, o grande trabalho, né, o primeiro grande trabalho do Petro, é a gente conhecer essas defesas, conhecer esses mecanismos de proteção, né, para ir então, com cuidado, com carinho, com tempo, com amor, com, né, com abertura, tirando essas defesas, que foram a sobrevivência, emocional da nossa criança, deixando emergir, então, o que tem ali, que inicialmente, provavelmente, não vai ser bonito, lembra, ficou guardado lá, 50, 60 anos no armário, tá embolorado, a gente vai ter que lidar com o bolor, mas ali embaixo, tem uma pérola, aquilo, você vai transformando, lapidando, e vai virar um diamante, então, tirar a máscara, é uma, a primeira grande tarefa, né, que você faz, só depois de você conhecer bem, e se reconhecer, conhecer bem, esses caminhos, né, a gente não arranca de uma vez, porque não rola isso, de fato, né, você só arranca, à medida que você for, compreendendo e, deixando brotar, aquilo que é, a camada que é, nesse momento, né, tira a máscara, né, e aí, você vai ficar com, eu real, seu eu real, eu superior, e eu inferior, aí, você vai começar, então, a trabalhar, vai começar a viver, de uma outra forma, não acaba a jornada, tá, gente, Deus é mais, né, é infinito, é lindo, é um desabrochar eterno, mas, esse é o primeiro trabalho nosso, a conhecer, a máscara, para aprender a tirar, e aprender a se arriscar, viver sem ela, a verdadeira vida, muito obrigada, a todos e todas, que ficaram aqui comigo, né, nessa uma hora e meia, me empolguei, difícil falar em menos tempo que isso, né, que estiveram aqui, a Sheila, que adorei esse estudo, gostei muito de conhecer o celular do terapeuta, Ju, gostaria de participar dos grupos de autoestudo, depois nos falamos, beleza, Sheila, a gente se fala assim, gratidão, queridos e queridas, e até semana que vem, um beijo, divulguem esse conteúdo, partilhem, tá bom, façam bom uso, um abraço.